E a gente quer saber como é que a gente chama loira do banheiro, que a gente não sabe. Tem que falar loira de merda três vezes na frente do espelho. Por causa de açúcar. Por causa de açúcar. Bless you, Mary. Love you, Mary. Bless you, Mary. Ali, ali. O que que é? Você está vendo alguma coisa? Você está vendo? O que? Ali. Ai, meu Deus.